o pessoal hoje vai ser um vídeo falando sobre a treta do dublando do dublando né fazendo uma treta com o cara ele tá falando que excluiu o canal dele se excluir é o mesmo canal dele eu vou ficar muito triste que eu assisti o cara beleza pô o cara tava mentindo mas o cara só ele mentiu todo mundo erra pessoal todo mundo erra o felipe neto já mentiu no caso neto resenha de ivo um monte de gente já mentiu gente aí quando o cara mente você ficar botando em cima do cara pô eu tô eu queria que o canal dele não parasse sinceramente eu tô dando carta aberta todos vocês ficam criticando o cara é vocês um lixo um lixo que não vai me criticar o cara criticando o cara vocês são tudo um lixo que de lixo tudo lixo que de causa um cara pô deixa o cara ele mentiu mas beleza ele só mentiu todo mundo mente e vocês tudo que fica xingando cara é tudo lixo que de lixo que de não tem como nem provar como cadê a prova que que o canal da lua na alves é dele cadê a prova eu acho que não deveria fazer isso com cara acho que deveria dar uma segunda chance por cara ele deveria criar outro canal é isso que eu acho se vocês quiserem pode me retirar pode fazer tudo tudo só que agora eu tô muito indignado com vocês o cara perdeu o canal do cara a única fonte de renda que o cara tinha perdeu por causa de tu 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 seu que de lixo tu pare tu imagina alguém faz isso com teu pai teu pai dá uma mentira no trabalho dele vamos supor teu pai fala que tá é é que tá vamos supor teu pai fala que tá na da miséria tá na sua mão de coisa tá mendigo aí o povo descobre que não é aí tu quer que o povo é tire ele do trabalho exclua ele do trabalho demita ele a única fonte de renda que ele tem vocês quer não quer né ou a mãe de vocês mas a gente deve como deve ter sido por cara apagar o canal do cara a única fonte de renda que o cara tinha caramô legal pô só agora que teve essa treta mas é isso né vocês são assim seu chiquinho